Eu sou o Pedro Augusto. Há quantos anos você me conhece do rádio, das orações de Nossa Senhora Aparecida? Você é do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, da região dos Lagos, região serrana. Pode votar no Pedro Augusto para deputado federal. Neste dia 2 de outubro, vamos formar uma grande corrente de fé, pedindo a Deus pelo fim da pandemia e votando Pedro Augusto, deputado federal. 1180. Este é o meu número. 1180. Fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Fique com Deus.